Existem dois sons que todo série maníaco reconhece de longe. O da Netflix e aquele da HBO. Agora, se tem uma coisa que ainda buga a minha cabeça é ouvir o clássico chiado da HBO dentro da Netflix. É, meus queridos, o ano de 2023 está sendo histórico para a indústria do entretenimento. Esse foi o ano que as séries da HBO entraram no catálogo da Netflix. Vamos entender juntos essa jornada e eu vou falar um pouco sobre cada série da HBO que já está disponível na Netflix e o que eu particularmente acho dessas séries. Para entendermos essa manobra inédita, precisamos voltar alguns meses no passado quando o presidente da Warner Bros. Discovery, empresa que é dona da HBO, decidiu fazer cortes de gastos bilionários na empresa e buscar por outras fontes de receitas. David Zaslav, o chefão da bagaça, iniciou um processo de redução de equipes, centenas de funcionários demitidos ao redor do mundo nos escritórios da WBD, séries foram canceladas, filmes foram engavetados, várias produções foram retiradas do catálogo do Max, tudo para cumprir a meta de cortes de gastos. Beleza? Com essas decisões, realmente, a WBD teve menos dinheiro saindo, mas como fazer para mais dinheiro entrar no caixa da empresa? E eis que o Zaslav teve uma ideia. E se a gente licenciar algumas séries da HBO para o nosso maior concorrente, para a maior plataforma de streaming do mundo? E se a gente vender os direitos de exibição de algumas séries para a Netflix? É legal vocês saberem que, internamente, entre os executivos mais antigos da HBO, essa decisão não foi muito bem vista, não. Mano, o catálogo da HBO é meio que sagrado. É sinônimo de qualidade ímpar, de credibilidade, de aclamação, de crítica especializada. E outra, se uma pessoa pode ver séries da HBO na Netflix, por que ela assinaria o Max? Aqui temos um jogo de xadrez interessante, de ambos os lados, tanto da HBO como da Netflix. Vamos entender os racionais. Do lado da Warner Bros. Discovery, você tem a vantagem de estar recebendo uma renda extra licenciando séries para a Netflix. Mas, por outro lado, realmente isso pode gerar desinteresse das pessoas em assinar o Max, porque as séries estão ali na Netflix. E pra Netflix é bom de um lado, porque ela inclui no seu catálogo produções de altíssima qualidade, mas, por outro lado, é ruim, porque ela está divulgando o seu concorrente, a HBO. Lembre-se que mesmo na Netflix, todas as séries da HBO começam com aquele chiadinho clássico e aparece o logotipo da HBO lá na tela. E aqui é que entra a estratégia do David Zaslav. Ele vai escolher a dedo quais séries ele vai licenciar para a Netflix. Você não vai ver grandes hits recentes da HBO na Netflix tão cedo. Você não vai ver A Casa do Dragão na Netflix. Você não vai ver The Last of Us na Netflix. A ideia do Zaslav foi ganhar dinheiro com séries mais antigas, que quase ninguém mais assiste no Max, e fazer com que as pessoas descubram essas séries na Netflix, e que com isso, um público que nunca teria nem assistido nada dessas séries no Max, conheça essas produções, fiquem interessadas em consumir mais séries da HBO, e quem sabe, com isso, cheguem no Max. Essa estratégia eu chamo de popularização do selo Elite HBO. Deixa eu te perguntar, quantos jovens conhecem uma minissérie chamada Band of Brothers, por exemplo, que foi ao ar há 20 anos, que teve um orçamento milionário de mais de 120 milhões de dólares, que foi produzida por Steven Spielberg e Tom Hanks, que teve um elenco lotado de famosos. 20 anos atrás, a HBO produziu uma das melhores minisséries na história da televisão, que foi mais cara que Oppenheimer, que foi mais cara que o filme da Barbie. Mas e aí? Quem disse que a nova geração de série maníacos sabe da existência dessa produção? Essa é exatamente uma das obras que o Zaslav licenciou pra Netflix e que está aparecendo em destaque bem bonitão pra todo mundo lá na Netflix. Irmãos de guerra. Mas vamos lá, vamos conhecer os títulos da HBO que estão disponíveis hoje na Netflix. A primeira série HBO que entrou no catálogo brasileiro da Netflix se chama Insecure. A produção criada por Issa Rae conta a história de duas amigas e as experiências delas com a vida moderna, lidando com o trabalho, relacionamento e com a própria amizade. Insecure teve cinco temporadas e é uma série recente da HBO. Ela acabou agora, em 2021. Mesmo durando por cinco temporadas, Insecure não foi um grande hit da HBO e ficou meio que presa ali na bolha. Porém, essa foi uma obra que estabeleceu a Issa Rae como uma das vozes mais proeminentes da atualidade. A série foi uma queridinha da crítica especializada e teve mais de 130 indicações nas principais premiações e levou mais de 40 troféus pra casa. E exatamente por não ter estourado a bolha que Insecure foi a escolha perfeita para ser relançada na Netflix. Quem sabe agora um novo público não descubra o fantástico talento de Issa Rae? A segunda série HBO que entrou na Netflix, Brazuca, foi Ballers. Estrelada por Dwayne Johnson, o maior astro dos cinemas mundiais, essa série sobre os bastidores dos esportes também teve cinco temporadas e terminou em 2019. Ballers acompanhava um jogador da NFL aposentado que se torna gente dos jogadores na ativa precisando navegar num mundo cheio de exigências e loucuras do futebol americano. Cara, e o efeito The Rock é notório. A série chegou há poucas semanas na Netflix e ficou lá na lista das dez mais assistidas por dias. Particularmente, eu não acho Ballers uma série muito boa, não. E é muito curioso, né? Porque eu assisti todos os episódios. Pra mim, a série ficava no quase. Acho que agora vai ficar legal. Mas não vai. Agora vai. Mas nunca, nunca deslanchava. Mas como eram poucos episódios por temporadas, como os episódios eram curtinhos e me lembrava muito a entourage, eu meio que acabei assistindo tudo. Pra mim, essa é uma produção bem mediana que só durou o que durou porque foi estrelada pelo The Rock. E as duas adições mais recentes na Netflix foram as minisséries Band of Brothers e The Pacific. Duas superproduções de guerra capitaneada pela dupla Tom Hanks e Steven Spielberg. Band of Brothers conta a história de um grupo de paraquedistas do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Desde seu treinamento até o final do conflito, passando pelas batalhas mais sangrentas e impressionantes do fronte europeu. Tem uma coisa muito legal. A série ainda conta com depoimentos emocionantes dos soldados reais que estiveram na guerra. É quase que um lado B de O Resgate do Soldado Ryan. E essa sim, essa é um clássico da HBO de qualidade extrema. Essa talvez seja a melhor minissérie que a HBO já fez em toda a sua história. Band of Brothers talvez seja a melhor minissérie de todos os tempos. Cara, eu sou apaixonado por essa obra e eu fico muito feliz que ela está tendo uma nova onda de popularidade na Netflix. Já The Pacific é uma espécie de continuação espiritual de Band of Brothers. Ela também se passa na Segunda Guerra, mas cobre o fronte do Pacífico, na batalha direta com o Japão. As batalhas repletas de momentos chocantes também estão presentes, mas o clima de pressão psicológica é bem maior aqui, não só pelas situações subhumanas dos combatentes lá nas ilhas e florestas, mas também pelo modo brutal com o qual os japoneses tratavam seus inimigos. Enquanto eu gravo esse vídeo, tanto Irmãos de Guerra como O Pacífico estão no top 10 da Netflix. Cara, pra mim, ver duas produções que foram ao ar há mais de 20 anos na HBO e hoje estarem entre as mais populares da Netflix Brasil é a prova de que a estratégia da Warner Bros. Discovery está dando certo. Olha só, todas essas séries que eu mencionei até agora da HBO estavam no limbo do Max e agora estão no topo da Netflix. Sem falar que a WBD está licenciando outras obras do estúdio que não são originais da HBO, como por exemplo, o Jovem Sheldon. A comédia derivada de The Big Bang Theory era uma exclusividade da HBO Max aqui no Brasil, mas hoje em dia também está na Netflix. E isso é só o começo. Outras duas séries de muito sucesso da HBO estarão em breve no catálogo da Netflix no mundo todo. Uma é aquela que eu considero o melhor final de série de todos os tempos e ela se chama Six Feet Under. Essa é a história da família Fischer, dona de uma funerária e por cinco temporadas foi uma referência de trama familiar e como uma história que lida constantemente com morte se tornou uma das melhores sagas sobre a vida. Olha que louco, né? Outra série com mais de 20 anos de idade. Six Feet Under estreou em 2001 na HBO. Imagina quando os jovens fãs de Dexter descobrirem que o Michael C. Hall esteve em outra série? Imagine quando milhões de pessoas que estão assistindo na Netflix chegarem ao último episódio de Six Feet Under e finalmente tiverem a oportunidade, o privilégio de assistir ao melhor final de série já feito na história da humanidade. Ah, meu querido jovem que só assina Netflix, se prepare. Sem falar que True Blood também já foi confirmada como uma futura edição no catálogo da Netflix. Cara, essa talvez seja uma das produções mais ousadas que a HBO já fez. Fantasia vampiresca com fadas, monstros, muito sexo e muito sangue. Eu não tenho dúvidas que vai ser um putty a sucesso na Netflix. True Blood, uma série que estreou em 2008 na HBO, está prestes a se tornar popular novamente por causa da Netflix. E olha que interessante, tanto Six Feet Under como True Blood são duas séries do mesmo criador, do Alan Ball. Alan Ball é um excelente contador de histórias. Ele é especialista em tramas sobre preconceito, sexualidade e normas morais. Só que assim, ele é zero coxa. Pelo contrário, True Blood é legal, mas tem inúmeros episódios bem esquisitos. Mas eu super recomendo, tá? Foi uma experiência muito legal ter assistido todos os episódios de True Blood. E você, o que acha dessa estratégia das séries da HBO na Netflix? Tem alguma que você já assistiu ou pretende assistir? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler tudinho e não vá embora sem se inscrever e dar like nesse vídeo, tá bom? Compartilha com um amiguinho que só tem Netflix e tá precisando ver série boa. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho